Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola. Real Madrid rescinde contrato de Eden Hazard que fica livre no mercado. Lyon faz proposta de 4 milhões de euros ao Barcelona por Samuel Mttiti. Milan tem negociações em andamento com Marco Arnautovic, que pertence ao Bolonha. Chelsea se aproxima de anunciar Manuel Ugarte do Sporting. O time londrino desembolsará 60 milhões de euros pelo uruguaio, valor da multa recisória. Aston Villa demonstra interesse em João Félix e se junta ao Newcastle pelo atacante do Atlético de Madrid. Bayern está disposto a vender Sadio Mané, Leroy Sané e Sérgio Gnabry na próxima janela. Lukaku teria sido oferecido ao Real Madrid. O belga voltará ao Chelsea após empréstimo à Inter e não deve ser usado por lá. O clube merengue busca um atacante no mercado. Seria um bom reforço? Comente aí!